Basta um simples olhar Daqueles que não se consegue disfarçar Denúncio os segredos do meu coração O amor que eu escondi agora está em suas mãos Se o tempo pudesse parar Passaria minha vida a te admirar Mergulharia nas palavras só pra descrever Os teus olhos nos meus olhos Pra onde eu olho só vejo você Meu amor, a cada ano se apega as mesmas estações Mas tuas lembranças me acordam e viva as emoções Está tão frio sem você aqui Uh, oh, 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 meu amor Eu conto os dias, conto as horas pra você chegar Só não demora, eu não sei se eu vou aguentar Cuidar direito deste pobre coração Bastou um simples olhar Daqueles que não se consegue disfarçar Denúncio os segredos do meu coração O amor que eu escondi agora está em suas mãos Se o tempo pudesse parar Passaria minha vida a te admirar Mergulharia nas palavras só pra descrever Os teus olhos nos meus olhos Pra onde eu olho só vejo você Meu amor, a cada ano se repetem As mesmas estações Mas tuas lembranças me acordam e viva as emoções Está tão frio sem você aqui Uh, oh, 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 meu amor Eu conto os dias, conto os horas pra você chegar Só não demora, eu não sei se eu vou aguentar Cuidar direito deste pobre coração Oh, 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 meu amor A cada ano se repetem as mesmas estações Mas tuas lembranças me acordam e viva as emoções Está tão frio sem você aqui Meu amor Eu conto os dias, conto as horas pra você chegar Só não demora, eu não sei se eu vou aguentar Cuidar direito deste pobre coração